Uma boa tarde para todos, para quem já fez até motor de FNM trocar um terminal de direção do Fiat Strada é moleza, é só soltar essa porca, fazer uma marquinha aqui, soltar o terminal antigo, rosquear esse um até nessa marquinha que daí não precisa fazer o alinhamento, montar e R$ 150 de mão de obra já está na mão, é muito fácil, moleza, é isso aí, boa tarde para todos.